Olá, vamos falar agora de uma nova era, de uma era marcada pela tensão, pela apreensão, por ameaças, tanto da superpotência capitalista dos Estados Unidos, quanto da superpotência socialista, a União Soviética. Um período em que a humanidade esteve, algumas vezes, à beira de uma hecatombe nuclear. É a Guerra Fria. Começa justamente com o término da Segunda Guerra Mundial, com as duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, e vai até o colapso da União Soviética, em 1991. Ora, mas antes de falarmos deste conflito político-militar indireto entre essas duas grandes superpotências, e também deste conflito ideológico entre o capitalismo e o socialismo, vamos falar de um organismo supranacional, criado pelas nações, para manter a paz no mundo, para evitar que um novo conflito de grandes proporções, como a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de aproximadamente 60 milhões de mortos, não se repita. Trata-se da ONU, a Organização das Nações Unidas. Fundada em 1945, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, a ONU, com sede em Nova Iorque, tem como objetivos arbitrar conflitos, então em casos de guerras civis, ou então de guerras localizadas, em uma determinada região, entre países vizinhos, o papel da ONU que devem arbitrar esse conflito. Além disso, a ONU também deve zelar pela paz no planeta e promover o desenvolvimento econômico e social das nações, principalmente auxiliando as nações mais pobres. A ONU é estruturada da seguinte forma, ela tem a Assembleia Geral, em que praticamente todos os países do mundo têm lugar, temos o secretariado, que cuida dos assuntos burocráticos, da organização, por exemplo, das assembleias, temos a Corte Internacional de Justiça, que vai, entre outras coisas, julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra, por exemplo, e temos o órgão teoricamente mais importante, ou pelo menos, teoricamente o mais poderoso, que é o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança que é formado por 15 países membros. E desses 15 países membros, nós temos 10 que têm cadeira rotativa, a cada 2 anos ocorrem mudanças, há uma troca. E temos 5 países membros que são permanentes, têm cadeira cativa no Conselho de Segurança e têm poder de veto, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, à época União Soviética e China. Ora, o que significa isso? Que qualquer decisão, por exemplo, sobre intervenção ou não num conflito, numa guerra civil, terá que ter, no caso, a unanimidade. Se uma das nações vetar essa intervenção militar, ela não poderá acontecer. Mas, infelizmente, nem sempre essa cláusula é respeitada. Nós tivemos alguns momentos da história em que, por exemplo, os Estados Unidos, na guerra do Iraque, algumas ações do Conselho de Segurança foram contra, vetaram. É o caso da China, é o caso da Rússia. Mas, os americanos não se importaram e decidiram invadir o Iraque, assim mesmo, alegando que o país tivesse armas, que o país tinha armas de destruição em massa, alegando que era necessário derrubar o ditador Saddam Hussein. Quando, na verdade, hoje se sabe que os iraquianos estavam longe de ter algum tipo de arma de destruição em massa. Ora, a ONU também é composta pelas chamadas agências especializadas, que vão promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, ou pelo menos tem este objetivo. É o caso da FAO, responsável pelos assuntos de agricultura, pelo combate à fome no mundo. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, dentre outras das suas funções, está, por exemplo, o combate a epidemias, evitar que essas epidemias se transformem em pandemias. É o caso, por exemplo, hoje, do ebola. Temos a Organização Internacional do Trabalho, que tem, dentre suas funções, combater o trabalho escravo, combater, por exemplo, o trabalho infantil. Temos a Organização Mundial do Comércio, que vai também tentar estabelecer alguma ordem nas relações entre as nações, evitar que determinadas medidas econômicas de países venham a prejudicar o comércio internacional, tentar coibir algumas medidas, digamos, de caráter protecionista. Temos também a Unesco, que terá como papel preservar ou ajudar na preservação do patrimônio histórico da humanidade, patrimônio que pode ser material ou imaterial. Temos a Unicef, cuja especialidade é a criança, tratar dos assuntos referentes às crianças no mundo todo. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que tem como papel oferecer ajuda financeira a nações em desenvolvimento ou nações pobres. Mas essa instituição, nos últimos anos, vem sendo muito criticada, porque ao emprestar dinheiro aos países pobres, muitas vezes obriga esses países a seguirem as suas determinações, a sua chamada cartilha e nem sempre essas determinações são apropriadas, são, digamos, benefícios benéficas para as nações. Ok? É isso aí. Estude!